Música Caso Mércia, Misael, Bispo de Souza e Evandro Bezerra da Silva, acusados de matar a advogada, responderão um processo em liberdade. Por dois votos a um, o Tribunal de Justiça aceitou o pedido de habeas corpus feito pelos advogados dos réus. De acordo com a decisão, a gravidade do delito não basta para que a prisão seja decretada. A audiência de instrução do caso entra no terceiro dia e deve terminar hoje no Fórum de Guarulhos. É quando o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano irá divulgar se os réus vão à júri popular. Notícias internacionais, Forças Armadas dos Estados Unidos começam a aceitar inscrições de homossexuais. A decisão foi anunciada hoje pelo Pentágono após determinação da juíza Virginia Phillips da Corte Federal da Califórnia. Com isso, gays assumidos já podem servir como militares. Entretanto, a permanência dos aceitos é incerta, podendo ser anulada a qualquer momento, já que a nova regra ainda precisa da aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei. Grã-Bretanha anuncia o maior corte de gastos públicos desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo é combater a alta dívida pública. Com a medida, cerca de 490 servidores públicos devem ser demitidos até 2015. Ao todo, serão cortados 83 bilhões de libras nos próximos quatro anos, o que equivale a um quinto do orçamento britânico. Mais um dia de conflitos na França, manifestantes bloquearam os acessos aos principais aeroportos e jovens voltaram a entrar em confronto com a polícia. Os grevistas que fecharam os depósitos de combustível no oeste da França foram retirados e parte do fornecimento de combustível aos postos de gasolina foi restabelecida. Eles protestam contra a reforma da Previdência apresentada pelo presidente Nicolas Sarkozy. O jornal britânico The Guardian elege Cidade de Deus do cineasta Fernando Meirelles, o sexto melhor filme de ação da história. Desde o último sábado, críticos do jornal têm publicado listas com os melhores filmes dos sete gêneros do cinema. Esta terça-feira foi a vez dos 25 melhores títulos de ação da história. O longa Cidade de Deus, de 2002, é descrito como uma peça eletrizante que não se deixa seduzir pela violência. Em primeiro lugar aparece o clássico de 1979, Apocalipse Now, do diretor Francis Ford Coppola. Em segundo, vem a Intriga Internacional de Alfred Hitchcock, lançado em 1959. Doze anos após sua última passagem pelo Brasil, o trio norte-americano Green Day retorna ao país para agitar os fãs de punk e rock, com músicas de seus oito álbuns. A banda se apresenta hoje às dez da noite na Arena Embi, em São Paulo. As entradas variam de 180 a 250 reais. O Green Day encerra o Gazeta News desta quarta-feira. Tem um excelente fim de tarde. O Green Day encerra o Gazeta News. O Green Day encerra o Gazeta News. O Green Day encerra o Gazeta News.